A palavra que saiu dos lábios parece que tocou o coração e o povo vai fazer a aliança com os deprimidos, para as coisas, Deus está sendo feito, o que está sendo feito em baixo Ele está vendo, aí a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Deus vai revelar para Josué que aquele povo que está andando no meio deles, vem comentando Deus vai